Por conta do blog, o Panela Terapia, eu recebo muitos livros de receita das editoras. E também compro muitos porque eu adoro. Na verdade, eu não sigo receita de livro, mas eu adoro ter esses livros na minha cozinha para inspirar. De vez em quando eu pego vários deles, dou uma olhada, fico horas folheando, vendo as receitas. Depois, não necessariamente eu copio, mas é claro que essas inspirações ficam aqui dentro e a gente acaba usando em algum prato, alguma coisa que eu vou fazer em outras receitas. E eu queria mostrar para você um pouco dos livros que eu gosto. Então, eu separei três livros e toda vez que eu gravar vídeos sobre livros, eu vou separar três deles e contar um pouquinho para vocês o que eu acho de cada um. Para começar, eu escolhi um livro que eu adoro e de uma pessoa que eu adoro ainda mais do que o livro, A Palmirinha. Esse aqui é o livro mais recente dela, o grande livro da Palmirinha com mil receitas. Ele é um livro tipo Dona Benta, para quem conhece. É um livro grosso, pesado. Ele não tem desenhos de receitas. As páginas são todas escritas, não tem imagem. Para mim, não ter imagem em um livro faz muita diferença. Eu gosto de ver as imagens para eu ter uma ideia do prato pronto. Embora a gente saiba que em livro, nem sempre aquela imagem corresponde ao prato que está ali a receita. Mas, enfim, eu gosto para inspirar mesmo as cores, para a gente ver. Mas esse livro, embora não tenha desenhos, ele é um livro muito útil, porque traz receitas muito básicas. Não só receitas, tem dicas, como escolher carne, utensílios. Ele é super completo. Eu acho um livro, assim, para quem vai casar, sabe? Aquele livro para ter um livro básico em casa, para consultar, para fazer coisas. Desde um refogado simples para o almoço, até uma coisa um pouquinho mais elaborada. Então, esse livro é super completo. Eu já fiz uma receita dele, que é o pão de queijo. Inclusive, nesse vídeo tem até um recadinho da Palmeirinha. Se você não viu ainda, é só clicar aqui. Você vai ser direcionado para lá, para ver essa receita, que é desse livro aqui. Outro livro que eu tenho um carinho muito grande é o da Najela, esse aqui. Na Cozinha com Najela. Esse livro foi dado para os blogueiros que foram no encontro com ela, quando ela veio para o Brasil. Esse está autografado, por isso ele é super especial para mim. Eu acho que nem precisa falar muito. Quem segue o programa da Najela na TV sabe o Estilão, que é o livro dela. Mesma coisa. Receitas rápidas, fáceis, muita manteiga, muito creme de leite. Nenhuma preocupação, nenhum whey protein na receita. Então, é bem do jeito que eu gosto. Então, esse livro é muito especial para mim também. Outro livro que eu queria mostrar para vocês é um livro que me ajuda muito com o blog. Esse aqui, Segredos da Apresentação de Pratos, que é o Food Styling Passo a Passo. Ele traz um pouco de como você pode apresentar os pratos de maneira mais bonita, mais harmoniosa. Tem um capítulo que fala sobre cada tipo de louça, o que é mais adequado, o servite, gela de vidro, o que combina para servir dentro de uma tigela de vidro. Um prato mais raso, um prato colorido, as cores. Então, isso ajuda muito, porque primeiro a gente come com os olhos. E eu acho que não serve só para quem tem um blog ou trabalha com comida. Hoje em dia, todo mundo quer servir seu convidado com um prato bonito, quer pôr uma mesa para a família bem bonita. Então, esse livro é bem legal por causa disso. A ficha de todos os livros, com o nome de autor, o nome do livro, vai estar na descrição do vídeo, para facilitar caso alguém queira adquirir ou queira saber um pouco mais sobre cada um deles. Está curtindo nossos vídeos? Então, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, clica no joinha toda vez que curtir um dos vídeos, deixe comentários e compartilhe nas suas redes sociais.